Neste espaço sagrado, unimos-nos para elevar nossas preces aos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, implorando a sua proteção divina e bênçãos em nossas vidas. Antes de começar, expressamos nossa gratidão a todos os fiéis seguidores do Caminhando com Deus, por seu constante apoio e devoção. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, convidamos cordialmente a fazê-lo para receber mais conteúdo espiritual como este. Se esta oração tocou o seu coração, pedimos que deixe o seu like e compartilhe com seus entes queridos, para que juntos possamos espalhar luz e amor neste mundo. São Gabriel Arcanjo, tu que és o mensageiro fiel de Deus e o anjo da encarnação, pedimos que abras nossos ouvidos para perceber os menores sinais e chamados do amoroso coração do nosso Senhor. Que esses sinais estejam sempre diante de nossos olhos, permitindo-nos compreender corretamente a palavra de Deus, segui-la, obedecê-la e cumprir o que Ele deseja de nós. Que nos tornemos vigilantes na espera do Senhor, para que Ele não nos encontre adormecidos na sua chegada. São Rafael Arcanjo, tu, o mensageiro do amor de Deus, suplicamos que inflames o nosso coração com um amor apaixonado por Deus, e que jamais permitas que essa chama se apague, para que possamos permanecer no caminho do amor em nossa vida cotidiana, superando todos os obstáculos pela força desse amor. Auxilia-nos, grandes irmãos e servos santos, diante de Deus, a nos proteger contra nossos próprios desafios, nossa covardia, tibieza, egoísmo, ganância, inveja, desconfiança, suficiência e conforto. Ajuda-nos a vencer o desejo de sermos enaltecidos. Desata os laços do pecado e de toda escravidão ao mundo, remove as vendas que nós mesmos colocamos sobre nossos olhos, para que possamos ver a miséria que nos cerca e nos enxergar com compaixão em nossos corações. Inspira-nos com a santa inquietação de Deus, para que nunca deixemos de buscá-lo com paixão, contrição e amor. Ajuda-nos a reconhecer a imagem de Deus em nós, quebrada e desbotada, mas ainda desejada por Ele, e a adorá-lo, amá-lo e serví-lo. Auxilia-nos na luta contra as forças das trevas que nos cercam e oprimem em segredo, para que nenhum de nós se perca, e que um dia possamos nos reunir com alegria na felicidade eterna. Que estejamos alerta na expectativa da chegada do Senhor, para que Ele não nos encontre adormecidos. São Rafael Arcanjo Tu, o mensageiro do amor de Deus, suplicamos que inflames o nosso coração com um amor ardente por Deus e que nunca permitas que essa chama se apague. Desejamos permanecer no caminho do amor em nossa vida diária, superando todos os obstáculos com a força desse amor. Assiste-nos na luta contra as forças das trevas que nos cercam e oprimem secretamente. Auxilia para que nenhum de nós se perca, e que um dia possamos nos reunir com alegria na felicidade eterna. Anjos, ajudai-nos e intercedei por nós. São Rafael, marchai ao nosso lado com vossos anjos, ajudai-nos e intercedei por nós. São Gabriel, caminhai conosco junto aos vossos anjos, ajudai-nos e intercedei por nós. Amado Arcanjo Miguel, em nome da presença divina de Deus em mim e em toda a humanidade, invocamos a vossa presença e as vossas legiões de anjos azuis. Que protejais a mim e aos meus entes queridos. Agradecemos, amado Arcanjo Gabriel, Arcanjo da pureza e da ressurreição, pelo vosso amor e bênçãos. Levai adiante estes decretos com o vosso amor cósmico e fornecedes a vossa assistência. Agradecemos, amado Arcanjo Rafael, Arcanjo da cura e consagração, pelo vosso amor e bênçãos. Selai-nos na vossa chama curativa e auxiliai-nos a reconhecer apenas a perfeição. Assim seja, graças aos três Arcanjos e ao nosso Anjo da Guarda, que está sempre conosco. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, em nossa oração poderosa, buscamos a ajuda divina. São Miguel Arcanjo, tu que és o príncipe das milícias celestiais e o conquistador do dragão infernal, foste agraciado por Deus com força e poder para derrotar as trevas através da humildade, superando o orgulho e os poderes malignos. Imploramos a tua ajuda para que possamos cultivar uma autêntica humildade no coração, mantendo uma fidelidade inabalável para cumprir a vontade de Deus, e que tenhamos força nos momentos de sofrimento e necessidade. Auxilia-nos a comparecer diante do tribunal de Deus. A seguir, rezaremos três Pai Nossos, três Ave Marias e três Glórias. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Legenda Adriana Zanotto